Ele disse lá que sou o Papudinho. Ele botou na... É o Papudinho. Conheceu o Papudinho? Esse aí o Papudinho. É o Papudinho só eu, o Papudinho só eu. O cara bochecha. Estão esportando o que é o Papudinho? Tem o Papudinho. O Papudinho só eu não sei. Então assim, eu comentei ele. Eu comentei ele. Gostava da rua boa dele. Um pouco tempo a gente trabalha a vida. Mas... Ele foi me ensinando muito no Evangelho. Porque bem a bem. Eu fui criado no Evangelho. Aliás... Mas eu disse assim, olha. Eu tive uma namorada. Aí eu aceitei. Eu levantei a mão. Mas ana. Não é. Pará, para. Pará Creator. Co... Ca... Ma ansor.